E a equipe da TV Brasil foi convidada pelo Exército para acompanhar de perto a situação dos Yanomami na região do Surucucu e as ações de ajuda do Governo Federal ao povo indígena. Veja na reportagem de Ana Graziella Aguiar. De cima é possível ver a imensidão da floresta amazônica e os rios que cortam a região, em especial o Urariquera. É nesse rio que os casos de garimpo na terra Yanomami se intensificaram, atingindo 5 mil hectares nos últimos 4 anos, segundo dados da pesquisa do Instituto Socioambiental, em parceria com a Rutucara Associação Yanomami. É ao lado do Pelotão de Surucucu que fica a maior unidade de saúde indígena da região. A nossa equipe está aqui num posto de saúde indígena que recebe os Yanomamis, que vem de diversas comunidades. Ele tem capacidade para 30 pacientes e hoje já tem mais de 120. E segundo a liderança indígena aqui local, esse número só tem aumentado. A maior parte dos pacientes aqui tem malária, desnutrição e tem muitas, muitas crianças e mulheres. No pequeno espaço que se assemelha a uma chapona, nome que os Yanomamis dão para casa, redes se empilham. No chão batido, fogueiras são usadas para aquecer os doentes. Muitos indígenas não têm forças nem para sair das redes. Eu sou daqui, entendeu? Eu sou daqui, nunca vi dessa situação que estamos enfrentando. Mas tinha um pouco de garimpo também. Mas tinha no Uraricuera. É longe daqui, entendeu? Tinha pausas, mas aqui a gente não tinha contato, entendeu? Mas que chegou aqui exatamente em 2019, 2020, 2021, 22. Que acelerou bastante. Enquanto nossa equipe conversa com o líder indígena, começa uma correria. É a chegada de um helicóptero, trazendo um paciente em estado grave de uma aldeia distante. O senhor de 60 anos chegou subnutrido e desidratado e foi encaminhado imediatamente para uma sala de estabilização. Médicos da Força SUS, do Exército e do Programa Mais Médicos se uniram para ajudar. Se o quadro dele continuar a se agravar, precisará ser transferido de aeronave para um dos hospitais de Boa Vista. O que a gente lá no Pelotão Especial de Fronteira busca fazer é se aproximar mais da comunidade. Porque mesmo que o paciente não venha buscar atendimento, algum familiar, algum conhecido vai falar Ah, tal comunidade tem paciente. E aí a gente faz a busca ativa. A gente vai até a comunidade, procura o paciente, vê se é caso de remoção ou não e faz a entrega de medicamentos quando necessário.